Será que vale a pena investir em ETFs de Bitcoin? Como é que andam estes ETFs de Bitcoin, principalmente no mercado americano, já que no Brasil nós já temos alguns? Neste vídeo eu vou me aprofundar um pouco mais sobre os fundos de Bitcoin negociados em Bolsa de Valores e também atualizar vocês sobre a situação regulatória dos fundos nos Estados Unidos e como isso pode potencialmente impactar o mercado. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse conteúdo, já me segue lá no Instagram, otávio.paranhos todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Então vamos direto para o conteúdo. Muitas pessoas já me conhecem e já sabem que de maneira geral eu não recomendo investir em criptomoedas. Apesar disso, eu sei que nós temos duas vezes mais investidores no Brasil que investem em criptomoedas do que investidores que investem em Bolsa de Valores. Em Bolsa são 5 milhões e em criptomoedas são 10 milhões. Essa tendência de aposta dos investidores é realmente muito importante e a gente precisa levar isso em consideração para que eles façam menos investimentos ruins com as suas carteiras. Então este vídeo eu vou utilizar para aprofundar um pouco mais sobre o assunto mantendo a minha recomendação de maneira geral para que você evite isso para a parcela da carteira que você dedica mais a longo prazo conforme nós falaremos mais ao final do vídeo. Basicamente para explicar para você os impactos que podem ter no mercado financeiro de maneira geral principalmente o mercado americano. Então vamos entrar de fato no assunto. As pessoas elas querem investir em Bitcoin, em criptomoedas basicamente por uma questão de reserva de valor etc. Eu particularmente discordo dessa teoria. Afinal moeda precisa ter três características. A primeira é ser utilizada para meios de troca. E hoje em dia não se pode dizer que está tendo uma ampla aceitação do Bitcoin como meia de troca. Outra característica das moedas é a reserva de valor. O que também não pode dizer que o Bitcoin tem, afinal a volatilidade dele não pode ser considerada que é uma reserva de valor para bens e serviços porque ele realmente é bem volátil. E o terceiro ponto é uma unidade de conta. Unidade de conta serve quando as moedas são minimamente estáveis. Portanto são fáceis de calcular e dar percepção de preço e de valor das coisas. Uma moeda também muito volátil não é capaz de entregar esse tipo de característica que é necessária para ser uma moeda. Dito isso, partindo para os ETFs de Bitcoins, existem dois tipos teoricamente. Fundos, os fundos futuros, os Futures ETFs, que são os fundos de derivativos. O fundo compra contratos de entrega futura daquela comode ou daquele produto. Isso é bem comum no mercado de comodes, como acabei de mencionar, ouro, gado, etc. Inclusive começou originalmente com comodes e hoje em dia a gente tem derivativos para todos os ativos, incluindo para ações principalmente e agora também para Bitcoin, para a criptomoeda. Agora também existem os Spot ETFs, que são os fundos que de fato compram um ativo. No caso, para outra categoria seria o fundo que compra ações da Apple, da Microsoft, etc. Que é diferente de um fundo que compra uma opção desses ativos. E veja, nos Estados Unidos até agora nós já tivemos a permissão de negociação e de listagem dos ETFs de futuros de Bitcoin. Não ainda dos de Spot, conforme nós vamos falar. E quais são estes ETFs de futuros de Bitcoin? Este aqui, o BTF, que ele é da Valkyrie, que eu nem sei como é que se pronuncia isso aqui aproximadamente. Todos eles fazem a mesma coisa. Temos este também da Venec, que é uma das maiores gestoras, principalmente mais focadas aqui em renda fixa fora dos Estados Unidos. E também tem um de futuros de Bitcoin. Também tem uma taxa de 0,76. Só para mencionar o BTF que eu havia mencionado. Ele vai ter uma taxa de 0,95, ou seja, até próximo dos ETFs brasileiros que nós vamos mencionar. Depois nós temos o DeFi, que é um da Hashdex, que também opera no Brasil. Este fundo aqui, ele vai ter uma taxa de administração de 0,90. Depois o BITC, que é da Bitwise. Todas essas empresas depois vão buscar fazer ETFs de Spot, ou seja, de compra de fato dos ETFs. Este fundo aqui, ele tem uma taxa de 0,85, também em linha com a concorrência. E o maior fundo de todos é o da ProShares, que é aquela gestora conhecida do NOBL, de ações americanas. Este aqui, ele tem o Bito, que também investe em futuros de Bitcoin. E ele vai ter uma taxa também em linha com a concorrência de 0,95%. Quando a gente observa o gráfico, todos esses fundos aqui, você observa, eles tiveram o mesmo desempenho praticamente. O XBTF tendo desempenho um pouco melhor. Quando a gente vê esses mais recentes aqui, como o DeFi ou o BITC, a gente coloca mais próximo. A gente vê que, de fato, o desempenho é praticamente igual. O XBTF tem um desempenho um pouquinho superior, mas eles compram praticamente as mesmas coisas. Então, é só uma questão de gestão de caixa e de taxa de administração. Algo que é importante é mencionar o tamanho desses fundos. Está aí, de longe, o único que, de fato, teve um sucesso comercial grande foi o Bito. O Bito é da ProShares, que é daquela gestora do NOBL. Ele, de fato, tem aqui mais de 1 bilhão de dólares sob gestão deste fundo de futuros de Bitcoin. Os outros, que ou a gente não tem dados, ou a gente tem aqui 1,9 milhão para o DeFi e o XBTF 44 milhões de dólares. Ou seja, realmente é bem baixo. O que, de fato, foi para frente foi o BITO. O fato é que, nos Estados Unidos, fora essa questão de ETFs de futuros de Bitcoin, a gente também tem um fundo que não é um ETF, ou seja, ele é um fundo fechado, assim como nós temos os fundos imobiliários, que não variam o número de cotas diariamente, como um ETF, né? Seria um closed-end fund, um fundo fechado, que ele também investe, esse aqui sim, em Bitcoins diretamente, né? Portanto, podendo ter ágio ou deságio, que é o GBTC, que é o da Grayscale. Inclusive, a gente já vai mencionar, ele teve vários conflitos ali com a ASC, que é o órgão regulador americano. Este fundo aqui, ele tem bem mais capital, né? 18,9 bilhão de dólares, é 19 vezes maior do que o BITO que nós havíamos visto. E ele vai ter uma taxa aqui maior, né? De 2%, mas esse aqui, de fato, vai lá e compra Bitcoin. O que é importante mencionar nesse fundo aqui é que ele pode ter deságio. E, de fato, aqui, quando a gente compara o desempenho, de fato, do Bitcoin, que é a linha verde, com a linha cinza, que é o preço, teoricamente, da cota, a gente vê que lá em 2018, 2019, ele estava com um ágio até bem grande em relação ao Bitcoin. E agora, veja, ele está com um deságio bem significativo. E agora, esse deságio, ele está tendendo a reduzir com o tempo, né? Chegando mais próximo do valor, de fato, do Bitcoin, porque a gente tem uma proposta, algumas propostas, né, de ETFs, de spot, de Bitcoin, de fato. E isso daí, se ele fosse convertido, ele teria, obviamente, o valor patrimonial em linha com o valor de mercado. Então, o valor de mercado tenderia a subir, já que ele tem ali 28 dólares por cota de Bitcoin e o valor de mercado dele é de 20 dólares, aproximadamente. Qual é o grande problema que aconteceu em termos regulatórios nos Estados Unidos em relação a essa questão do Bitcoin? Primeiramente, né, que a gente tem duas das maiores corretoras, que uma é a Binance e outra é a Coinbase. Essas duas, teoricamente, elas estavam sempre tentando listar, em termos bem amplos, né, os seus ativos, né? Só que para a SEC, que é o órgão regulador americano, né, equivalente à nossa CVM no Brasil, esta SEC estava dizendo que, teoricamente, estas duas empresas, a Coinbase e a Binance, elas eram empresas que estavam tendo uma bolsa paralela que não era regulamentada. E nos Estados Unidos, para você poder fazer a negociação de valores imobiliários, você precisa estar regulamentado e seguir as regras de transparência e de divulgação de informações, o que não era o caso, porque estas duas empresas alegam que não estão, de fato, negociando ativos financeiros, né? Estão negociando commodities, o que poderia ser permitido fora do ambiente de bolsa de valores. E no último ano, principalmente da metade de 2022 até agora, nós tivemos várias notícias, né, de tendências ali, tanto da Binance como da Coinbase, de se evadir, né, da regulação americana para que eles pudessem negociar os seus ativos independente de registro. Inclusive, a gente vê que agora, em junho de 2023, a SEC, ela entrou com uma ação judicial contra, né, a Binance justamente por isso, alegando que eles estariam tendo, né, uma bolsa de valores paralela e não regulada. O argumento das empresas é que o regulador, no caso, principalmente aqui, o Chair, né, que seria o diretor executivo da SEC, ele, que é o Gary Gensler, ele estaria deixando essas empresas no limbo jurídico, não estaria, de fato, descrevendo exatamente o que elas precisariam fazer para ficar em linha e ficar de acordo com a regulação americana. O fato é que nós tivemos, dia 15 de junho, ou seja, agora, mês passado, a BlackRock, que é uma das maiores gestoras americanas, ela entrou com um pedido, né, na SEC, de cadastro e de registro de um ETF de spot de Bitcoin, ou seja, de, de fato, propriedade de Bitcoin e não apenas contratos futuros. E a grande diferença é que ela teria entrado com um acordo com a Coinbase, de fato, para que a gestora e também o ambiente regulatório que seria a Coinbase, assim como a Bolsa de Nova Iorque ou a Nasdaq, podem ter uma relação com as gestoras, a Coinbase estaria fazendo uma parceria para fornecer informações, né, para a gestora e também para o regulador, a SEC, para que tenha mais transparência em quem compra e quem vende, o que normalmente acontece em um ambiente de Bolsa de Valores. E o que se espera, caso este ETF de spot de Bitcoin da BlackRock seja aprovado, é simplesmente uma migração muito grande de capital dos investidores institucionais, que até agora não tinham ambiente seguro o suficiente para investir em criptomoedas, para que eles pudessem, de fato, começar a investir, né, e veja que a gente teria, inclusive, aqueles 19 bilhões lá da Grayscale, daquele fundo, que tenderiam a ficar em linha com o valor patrimonial e, portanto, de geral, aí uma quantidade bem significativa de valor para os seus cotistas. Apesar disso, agora, faz duas semanas, a SEC disse que este registro teórico feito pela BlackRock, ele estaria inadequado de acordo com a regulação. Então, teoricamente, nós teremos que esperar até agosto, conforme eu já vou mostrar. O fato é que as ações da Coinbase subiram bastante depois dessa proposta, né, deste registro da BlackRock para este fundo de spot de Bitcoin, né, perante a ASC, porque se espera que, de fato, ela tenha, né, uma atuação bem maior. E, além disso, junto com este registro da BlackRock, a gente teve o registro de vários outros fundos que praticamente copiaram e colaram, ali, o registro que foi feito pela BlackRock, para também tentar, né, fazer ali a listagem de fundos de outras gestoras, como o da Fidelity, da WisdomTree, da Venec, da Invesco e da Arc Investment Management, que é daquele fundo da Capwood, o RKK, o RKG, vários bem famosos e conhecidos, que também ele quer ter um fundo de Bitcoin. O fato é que nós tivemos estes fundos que tentaram ser listados como ETFs de Bitcoin perante a ASC, estes últimos foram, teoricamente, registrados agora, e existe aqui o prazo até, mais ou menos, dia 20 de agosto, para que a ASC responda, né. Nós tivemos, já, dos que eu mencionei ali, o da Hashdex e o da Valkyrie, que são duas gestoras que têm ETFs de futuros e não de spot, tá. Estes outros aqui são, de fato, os ETFs de spot de Bitcoin, ou seja, que vão lá e compram o Bitcoin que ainda estão no aguardo. O fato é que, quando a BlackRock, ela anunciou que fez esse registro, o próprio Bitcoin subiu bastante, né, aproximadamente 22% ali naquela semana, o que é bem significativo. Agora, praticamente, ele já mantém ali o patamarinho que estava, mas isso mexeu bastante o mercado. É engraçado dizer que, no Brasil, já existem esses ETFs de spot de Bitcoin, ou seja, que possuem o Bitcoin, propriamente dito, que foi um dos primeiros no mundo, né. O primeiro deles é o QBTC, que é da QR Asset. Este fundo aqui tem aproximadamente 150 milhões de reais, né, o que dá ali uns 30 milhões de dólares, é um fundo bem pequeno e tem uma taxa bem em linha com aqueles fundos que nós vimos de futuros de Bitcoin nos Estados Unidos, tá. O outro fundo também que faz isso é o BITH11, que é um fundo também de Bitcoin no Brasil e tem um patrimônio de 213 milhões de reais, aproximadamente 40 milhões de dólares, e eles fazem exatamente a mesma coisa. Quando a gente observa aqui o desempenho desses fundos frente a um fundo como o XBTF americano, né, você vê quando eu converto ele para reais que o desempenho é quase igual, então, de fato, eles performam bem em linha com o Bitcoin e já entregam esse resultado. Qual é a minha opinião sobre isso de maneira geral? Eu acho extremamente benéfico que haja, sim, listagem de todos os produtos financeiros que as pessoas quiserem listar, desde que eles respeitem as regras do mercado financeiro e dando informações aos investidores, né, porque, afinal, da mesma forma que no mercado de ações existem ambientes de listagem que são bem mais controversos, né, são bem menos regulados, né, por exemplo, o mercado de balcão em relação à bolsa de valores, né, então a gente vai ter situações em que os investidores estão bem mais vulneráveis a distorções de informações, a, enfim, manipulação de mercado de maneira geral, e isso é muito mais comum no mercado de criptomoeda e é por isso também que a SEC estava buscando proteger os investidores, o que eu acho bem razoável, né. Eu acho totalmente possível e acho muito provável que, em breve, nós tenhamos um ETF de spot de Bitcoin nos Estados Unidos, eu até acho isso muito válido, né, para mim, né, que particularmente não invisto em criptomoeda para o longo prazo, eu acho válido que várias pessoas migrem seu capital para lá, porque, obviamente, elas iriam reduzir a demanda em outros ativos que, eventualmente, eu teria demanda e, portanto, aumentaria a minha expectativa de retorno. Eu acho muito válido, né, que o mercado, ele avance dessa forma, particularmente não acho que faz muito sentido para quem busca geração de patrimônio no longo prazo investir em criptomoedas, né, muitas pessoas falam, ah, Otávio, eu poderia investir só um pouquinho, bom, mas este pouquinho está, teoricamente, né, tendo o custo de oportunidade de não investir em algo que tem uma expectativa de retorno mais comprovada e, principalmente, mais segura, tá? Nada contra a pessoa querer apostar um percentual do patrimônio dela da mesma forma que ela faz isso na sua vida, em cassinos e em vários outros tipos de produtos, né? Quando a pessoa, ela compra uma ficha em um cassino, ela não espera ficar rica, ela simplesmente está comprando esperança, né, e para isso o capital dela tende a ir a zero. Da mesma forma, quando se investe, quando se compra, teoricamente, comotes, né, quando você constar o ouro, quando você constar o petróleo, você não pode considerar que você vai ter um ganho acima da inflação consistente, com uma volatilidade controlada no longo prazo. Você está simplesmente fazendo uma aposta de ciclo, né? E eu entendo totalmente e acho normal que as pessoas façam isso, apenas não recomendo que as pessoas que consideram a sua parcela de aposentadoria façam isso com este capital. Mas me fala aqui embaixo se você considera ou não considera investir em criptomoedas para o investimento e também dê um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo e não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não deixar passar nada que eu coloco aqui neste canal. E também não esqueça de me seguir lá no Instagram, otávio.paranhos. A gente se fala. Abraço.